Olá turma, bom dia pra quem é do dia, ou a tarde pra quem é da tarde, e boa noite pra você que chegou agora cansadinho, cansadinho, boa noite. Estamos aqui no Ateliê Cove da Lagem do Fada Mais, passo a passo, gente, olha só, eu fiz esse, eu fiz esse pro vaso, ensinando tirar molde, ensinando vocês a pescar, né, publiquei. Agora fiz esse pro vaso, também fiz o passo a passo, tirando o molde, ensinei vocês também a pescar, tá? Aí quer dizer, é um trio, é um kit, então só tá faltando a peça que vai ou no boxe ou na pia. Vocês é que decidem onde é que vocês vão colocar, normalmente a gente coloca no boxe pra quando a gente sai do boxe, né? Então eu ia fazer um... ia não, vou ainda fazer, mas como uma seguidora me pediu pra fazer uma passadeira com resto de tecido, então eu resolvi matar dois coelhos, tá? Eu ensino a passadeira pra ela, pra vocês também, e também serve de tapete pro meu banheiro, tá? Só que eu não vou fazer do tamanho de uma passadeira, né, que uma passadeira ela é bem mais comprida, né? Eu vou fazer menor. Aí o que vocês vão ter que fazer? A partir desse ensinamento aqui, desse tapetezinho pro banheiro, é só vocês aumentarem no comprimento, tá? Aí vira uma passadeira, tá bom? A técnica que eu vou usar é a técnica que eu fiz aquele caminho de mesa preto e branco quadriculado. É mais ou menos a mesma técnica. Então eu vou trabalhar com uma colagem, tá? E aquele meu pontinho pra fixar o tecido da forma que eu quero, tá bom? Então, pra fazer uma passadeira, gente, na parte de baixo você tem que botar um tecido mais encorpado, tá? Não dá pra ser o tricoline. Por quê? Porque a passadeira é uma coisa que muita gente, como diz, passa. Passa ela, deixa eu ver. Tem que ser uma coisa que adere mais ao chão, tá? Então eu aconselho vocês a usarem jeans, tá? Um tecido de jeans. Se vocês tiverem uma calça velha aí, recortem ela, emendem, entendeu? Porque é que não vai no chão, tá? Vocês podem aproveitar. Uma calça velha aí, de homem, principalmente que elas são maiores, tá? Recorta, emenda e faz o tamanho que você quer. Ou vocês podem comprar o tecido de jeans, tá? Pra fazer. Agora não esqueçam, gente, lave o tecido antes, tá? Porque pode encolher. Aí já viu, né? Encolher vai ficar um espetáculo. Então, não é lavar, gente, esfregar, não. É deixa de molho na água, tá? Aí depois você estende e deixa secar. Não torce nem esfregue. Senão você acaba prejudicando as fibras do tecido, tá bom? Eu vou fazer um tapete pro meu banheiro. Ele tem... Esse aqui tá com 51, tá? Por 41. 51, 41. Fundo preto, tá? Por quê? Porque o meu banheiro, ele é preto e branco. Então, eu tenho que fazer um fundo preto, tá? Vou trabalhar com quadrados, tá? De sete por sete por sete, de coar. Vários tipos de coar em tom preto e branco. Ok? Por quê? Porque não vai sair do... Da minha padronagem, nem do vaso e nem do tapetinho do pé do vaso, né? Então, sete por sete, tá? Nesse tecido aqui, gente, eu fiz umas contas e deu da seguinte forma. Deixa eu ver aqui. Vai dar pra vocês verem a marcação que eu fiz. Não sei se vai dar. Eu coloquei, ó... Uma borda, né? Na largura dela. Uma borda aqui de dois centímetros. E aqui de dois centímetros, tá? Aqui de dois centímetros e aqui de dois centímetros. Peguei a régua, ó. Fiz a borda aqui de dois centímetros. Passei a régua, tá? Aqui dentro, eu fiz um quadrado de sete centímetros, que é o meu quadradinho aqui, ó. Que tem sete centímetros. Passei uma risca. De um espaço para o outro quadrado, eu coloquei três centímetros. Então, eu fiz aqui, ó, três centímetros. Passei uma risca, tá? Aí, calculei aqui dessa risca pra lá um quadrado de sete centímetros. E fui assim, tá? Sete, três, sete, três, sete, três, tá? Sucessivamente, até chegar aqui no final. Tá? Que deu um quadrado aqui de sete. Tá? Você fez os riscos assim. Depois, você faz os riscos assim. Ok? Pra ficar assim. O que é que eu vou fazer, gente, aqui? Eu vou fazer uma composição aqui, ó. De que forma? Ó. Primeiro quadrado. No segundo. Ó. No terceiro. Você pode colocar isso aqui na disposição que vocês acharem melhor. Tá? Eu fiz assim, linhas assim. Em diagonais. Vocês sabem que eu adoro uma diagonal, né? Tá? Gente, eu tô inventando isso aqui agora, tá? Não sei que bicho vai dar isso, não. Não sei se vai dar burro, vai dar cavalo. Não sei o que vai dar aqui, não. Mas vai dar alguma coisa. Depois, você pode optar pra prender isso aqui. Tá? Você pode optar pra prender isso aqui com papel termocolante. Você bota aqui, ó. Pega uma folha. Abre. Coloca eles vizinhos um do lado do outro. Bate o ferro. E depois você recorta. Você pode usar essa técnica. Ou você pode simplesmente, como já tem os quadradinhos aqui, você bota a colinha só nas pontas. Não precisa botar cola no meio, gente. A colinha só nas pontas e fixa aqui, ó. Tá? Por quê? Porque você já tem aqui aonde vai ficar o seu quadrado. Então, você pode trabalhar com a cola. Vai ser mais rápido. Tá bom? Olha como é que isso vai ficar, gente. Ó. Viu? Ó. Você pode fazer com quadrados maiores. Você pode fazer com essas aqui menores. Aí, faz de acordo com o que você quer. Tá bom? Essa colagem aqui, daqui a pouco, daqui a pouco eu faço. Tá? Então, gente. Vamos ao próximo passo. Tecido. Tô trabalhando aqui com a R2, tá? Minha R1 acabou. Vai com a R2 mesmo. É indiferente, gente. Tá bom? Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco quadrados por um, dois, três, quatro. Tá? Como é um retângulo, tá? Um lado tem que ser maior que o outro. Nessa metragem que eu dei pra vocês. Tá? Dois, cinco, três, cinco, três, cinco, três e termina com dois. Você pode, ó. Primeiro colar isso aqui. E depois colocar isso aqui na manta. Na manta. Ou primeiro colocar a manta e depois colar. Eu primeiro vou colocar a manta. Tá? Eu acho melhor de trabalhar assim. Depois eu faço a composição aqui em cima da forma que eu achar melhor. Certo? Então, vamos lá. Vocês já sabem. É só colocar aqui, ó. Demorar um pouquinho. Que o tecido já adere a manta. Bem, só. Já colei a manta, tá? Já fiz aqui o meu... A minha disposição aqui do jeito que eu quero. Tá? Agora vou colar cada umzinho dele, ó. Cola para tecido, tá, gente? Cola pano isso aqui. É bem mais fácil e mais rápido do que você colocar o... Papel termocolante. Apesar de que esse aqui já viu, né? Se errar, não tem como voltar atrás. Ó, usa a linha e cola. Pessoal, não deixa de dar like. Não deixa de compartilhar. Tá? Olha os meus cards aí. Tem sempre alguma coisa interessante. Para vocês. Vocês compartilhando, aparecem o nomezinho de vocês para mim. E não esquece de clicar no sininho, tá, gente? Para notificação. Para vocês receberem tudo que eu posto. Ok? Ó, viu? Tudo prontinho, ó. Parece até que a gente fez umas fitas aqui no meio, né? E não é. O entendimento é esse mesmo. Como se fossem umas faixas colocadas aqui no meio. Gente, vocês podem fazer isso aqui colorido. Podem fazer de uma outra cor só. Entendeu? Por exemplo, verde com fundo preto. Vai ficar bacana. Entendeu? Qualquer cor aqui com fundo preto vai ficar bacana. Mesmo que seja colorido ou de uma cor só. Né? Vai ficar, ó. Muito bom. Então, o que eu vou fazer aqui agora, gente? Aquele meu pontinho. Que é esse pontinho aqui. Tá? Que também tem aulinha aí em cima. Se não tiver aulinha aí, procura lá no meu canal. Vocês vão achar esse pontinho. Quem souber fazer ponto caseado, faz o ponto caseado. Quem não souber fazer ponto, não tiver caseado na mão. Na mão não. Na máquina. Faz na mão. Aí é com vocês, tá? Vocês fazem aqui em volta deles todinho aqui, ó. O pontinho caseado. Tá? Agora eu vou pra máquina pra fazer isso aqui. E já volto pra mostrar pra vocês. Aí, turma. Ó. Depois dele feito. Ó a parte de trás. Ficou bonitinho, né? Parece um monte de janelinha, né? Ó, ficou uma fofura, né? Simples, fácil e rápido de fazer. Nada complicado. Tá bom? Quem quiser, transforma numa passadeira. É só fazê-lo maior. Sem problema nenhum, tá? Aqui é um tapetinho. Pra você botar no banheiro, na entrada da sua casa, na entrada de um cômodo pro outro. Pode botar até no pé da sua cama. Entendeu? Um tapetinho. Tá? O que nós vamos fazer agora, gente? Como eu falei pra vocês, fazer com jeans o fundo. Pra evitar, porque o jeans ele é mais áspero. Tá? Então a tendência dele escorregar é menor. Eu já peguei um jeans aqui. Eu tenho duas maneiras de fechar isso aqui. Ou eu fecho ele com o viés, tá? Que é como tá aqui, ó. Ou eu fecho com o viés, tá? Ou eu fecho desvirando ele, né? Que eu coloco lado direito com lado direito. Costuro ele em volta todo. Aqui, ó. Lado direito com lado direito. Tá, o jeans, ó. Lado avesso e lado direito, tá? Costuro. Deixo uma abertura, tá? E costuro ele em volta todo. Depois eu desviro, tá? Pego o ferro. Bato essa costura que vai ficar aqui toda certinha. Bato direitinho. E depois, se eu quiser, não tem necessidade. Mas se eu quiser, tá? Eu venho, boto essa costurinha aqui pra dentro, né? Que ficou aqui aberto. E passo uma costura aqui em volta dele todo. Se eu não quiser passar a costura, eu só boto essa costurinha aqui pra dentro. E fecho aqui no pontinho invisível. Tá? Mas tem que fechar o buraquinho aqui. E depois é só correr pro abraço. Botei tiquetinha na frente, gente. Mas era pra botar atrás, tá? Agora já era. Vou tirar não, vai ficar assim mesmo. Pessoa não gosta, corta. Aí, ó. Passei o viés, tá? Tudo direitinho, bonitinho. Ó o jeans. Esse jeans é preto, gente. Tá? Ele não é azul marinho. É preto. Mas tanto faz. Azul marinho, preto, isso vai no chão. Então, não tem mistério. Tá? Só lava antes. Tá bom? Porque diz que você sabe que encolhe. Se ele já não for lavado. Tá certo? Então, ó. Quem quiser já sabe. Faz uma passadeira. Tá certo? Então, é isso, gente. Não deixe de dar like. Não deixe de compartilhar. Não deixe de... Deixe de... Se inscrever e ativar as notificações. Tá bom? Tudo que vocês precisam tá aí em cima pra fazer esse passo a passo. Tá? O que não tiver aqui no vídeo, tá aqui em cima. Ok? E eu vou ficando por aqui. Vou fazer o... Esse aqui pra botar no banheiro. Tá? Se preocupa não. Ele vai sair. É que esse aqui foi uma seguidora que me pediu pra eu fazer corretar. Então, já fiz e já tô postando pra ela. Tá bom? Então, turma, vou ficando por aqui. Ok? Um beijo lindo do seu parafão. Fui!